Música 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 Botumbaché, minha saudação, meu Mikuyu, meu Alopô, aos meus macumberia de plantão, aos meus amigos, aos inimigos, a todo mundo que vem assistindo, os curiosos, você que chegou agora, né? Enfim, que tá conhecendo, até vou dar um conselho pra você, antes de você marcar uma consulta comigo, antes de marcar um trabalho comigo, alguma coisa, antes de qualquer coisa, faz favor pra mim. Assiste os outros vídeos, assiste mais vídeos meus, precisa entender um pouquinho da minha forma de trabalhar, da minha forma de levar as coisas, enfim, o meu jeito, né? Eu sou um pouco sistemático, não gosto muito de falar, não gosto de querer vir com o cliente, né? Eu sou atendo em hora marcada, enfim, tenho algumas regras aí, porque a vida é feita de regras, tá bom? Então, minha saudação a todos vocês, eu quero falar hoje em especial, você que fez trabalho de linha branca, né? Você que fez trabalho de mesa branca. Tem gente que tem preconceito de fazer um trabalho comigo, tem gente que tem medo de fazer um trabalho comigo, tem muitos bobocas por aí que tem preconceito com a religião da quimbanda, porque a quimbanda é uma missa negra, porque a quimbanda trabalha na esquerda, né? E enche o peito pra falar, eu sou de linha branca, eu vou pro céu, como se eu quisesse ir. Mas enfim, né? Capaz de eu chegar no inferno, você tá lá puxando carvão pra mim, não duvide muito não, tá? Não se encha porque você é de mesa branca, você vai pro céu, porque a coisa não é bem assim não. E vou te contar o porquê. Presta bem atenção. O que você vai pedir na mesa branca, você vai pedir na quimbanda. O que você pedir na mesa branca, você vai pedir na quimbanda. Se você chegar na mesa branca e dizer assim, ó, diz pra entidade que tá ali, na mesa branca, né? Porque o branco é bonito, né? O branco é limpo. Que eu quero passar no vestibular, que eu quero passar num concurso, que eu quero resolver um negocinho ali. A mesa branca vai resolver teu problema. Palmas. Bravo. Se você chegar aqui na quimbanda e pedir a mesma coisa, a quimbanda vai resolver os teus problemas. Mas você não parou pra pensar ainda que nos dois lugares, tanto na mesa branca quanto na mesa negra, que a gente chama na missa negra, na quimbanda, a la santeria disse, mesa negra, você não parou pra pensar uma coisa. Tudo aquilo que você pedir em teu favor, tudo aquilo que você quer de bom pra você, pode ser ruim pra outra pessoa, independente de estar fazendo na direita ou na esquerda, na branca, na preta, na vermelha, na amarela, onde você fizer. Que é você passar no vestibular e o outro. O outro que se lasque. Que é você a vaga de diretor da empresa e o outro. O outro que se lasque. Ah, mas eu tô pedindo na mesa branca. Eu não tô pedindo na negra. Então eu vou pro céu, tô fazendo o bem. O bem é o caralho, é tudo a mesma coisa. Qual que é a diferença? A cor da vela? Que um vai usar água, o outro vai usar sangue? É isso que muda? Gente, um pouquinho de raciocínio lógico na vida de vocês. Internet tá aí, livros estão aí. Hoje a televisão é muito mais aberta pra discutir as coisas. Pastor, padre, pai de santo. Enfim, hoje todos têm a mente muito mais aberta. Quem fez uma teologia, quem fez uma filosofia, pra abrir, discutir e falar abertamente as coisas. E pôr cada um no seu devido lugar. Mas, mas, não venham me dizer, não venham me dizer, que porque você tá indo numa mesa branca, você é melhor do que tem que tá pedindo na quimbanda. Porque se você foi numa mesa branca, que eu sei que os meus clientes vão, chegou lá, olhou pra entidade que tá lá, né? E disse, olha, traz o meu marido de volta, e se porventura, é porque mesa branca não faz isso, não, viu? Mesa branca não faz isso. Se porventura ele resolver fazer, é o mesmo pedido que você tá fazendo na esquerda. Abrir os teus caminhos pra melhorar tua vida, pra melhorar você, é o mesmo pedido que você tá fazendo na quimbanda. Tudo aquilo que é bom, que é favorável a você, não vai ser pro outro. Por isso que eu falo assim, nunca julgue uma pessoa, você não deve julgar. Cada um fez a sua ação, deve ter feito o porquê. Todo mundo, ninguém brotou da terra aqui, ninguém brotou da terra. Todo mundo tem família, todo mundo ou é filho, ou vai ser pai, ou vai ser mãe de alguém. Ninguém brotou do nada. Essa história que brotou do nada não existe, já passou há muito tempo atrás, o tempo que se acreditava nessas coisas. Hoje, a gente tem a tecnologia a nosso favor, e a gente pode pesquisar muita coisa. E eu usei esse tema de hoje, pra abrir a tua cabeça. Pra que você às vezes tá aí com receio de consultar, ah, eu vou pro inferno se eu me consultar com o pai Johnny. Eu vou pro inferno. Você não sabe? Você não sabe se às vezes teu nome já não tá lá? Não é verdade? Né? Briga com a cunhada. Disputa pra conseguir vaga no serviço. Amar o marido. Né? Amar o marido. Faz trabalho pra fia separar, porque não gosta do gênio. Faz trabalho pra irmã separar, porque não gosta do cunhado, porque o cunhado compra carro todo ano, leva a cunhada viajar, a irmã viajar. E você ainda vem dizer que você tá com um ponto, com Deus, pra subir pro céu? Ah, não tá não. Graças a Deus, eu não sou cristão. Porque quando eu aceitei o candomblé na minha vida, eu deixei de ser cristão. Porque eu não acredito que você pode misturar duas religiões. Candomblé, candomblé, tratos e orixás. Cristão é cristão? Ora pra Jesus Cristo. Quem vem pra uma religião de matriz africana, não vai pro inferno. Por quê? Porque numa religião de matriz africana, não existe pecado. Quem criou o pecado, foi o cristianismo. A história que veio com Jesus Cristo, é que veio o pecado. E com ele veio o inferno, e com ele veio o diabo junto. Aí começou essa ladainha. Eu canso de falar Exu não é o capeta. Capeta, às vezes, é o que você tem dentro de casa. Não gostou? Vai assistir o R.R. Soares, vai assistir qualquer outro. Motum Baché.